Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesta aula eu gostaria de apresentar a vocês alguns recursos que estão aí no nosso e-mail e que talvez sejam úteis para você utilizar no seu trabalho. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês para ficar mais fácil. Veja bem, estou aqui na minha caixa de e-mail e logo aqui na parte inferior direita, você pode perceber uma setinha que está escrita assim, mostrar painel lateral. Toda vez que você passar o mouse por cima dela, você vai ver mostrar painel lateral. Clico nessa setinha e abre para mim aqui uma barra, um painel lateral, que ao clicar nela novamente eu posso esconder, ok? Pois é, nesse painel lateral eu tenho aqui colocado três recursos e eu posso estar adicionando mais complementos, mas eu vou falar desses três recursos e acho que vale a pena. Temos aqui a agenda, temos aqui um recurso de anotações, né? E temos aqui um recurso de tarefas. Clico em tarefas, vamos começar pelo recurso de tarefas. Vou clicar aqui, você vai se deparar com este painel e você vai observar que tem aqui, ó, tarefas e aqui tem IFNMG. Esse IFNMG, ele é uma lista que eu criei, que eu já criei. Na verdade, talvez o seu vai aparecer essa informação aqui, né? Minhas tarefas, desta forma aqui porque já é o padrão. Mas você pode estar criando novas listas aí, só clicar aqui, criar nova lista, escreve o nome da lista de tarefas que é adequado, coloque em concluir. Não é o meu caso. Pois bem, vou utilizar a lista de tarefas IFNMG, clicando nela aqui, eu posso adicionar uma tarefa. Então eu clico aqui, adicionar uma tarefa. Por exemplo, testar software. É uma tarefa interessante. Posso vir aqui e editar detalhes. E aí, pessoal, você pode colocar adicionar detalhes, algumas informações a mais. Você pode vincular a outra lista, talvez você tenha errado e colocado. Você pode estar vinculado na lista de forma correta ou trocar o que é o critério de vocês. Você pode adicionar a data e a hora que essa tarefa ou que você pretende executar essa tarefa. Por exemplo, dia 13, dia 12. Ok, aqui. Você pode definir o horário. Pode colocar essa tarefa para repetir a cada um dia, a cada uma semana, a cada um mês, a cada um ano. E você pode organizar da forma que você achar melhor. Aí ele vai adicionar para você. E pode definir o horário. Ok? Então, veja bem. Vou tirar aqui. Não é uma tarefa diariamente. Você fica à vontade para definir da forma que você quiser. E você ainda, pessoal, pode adicionar alguns detalhes. Mas tudo bem. É isso aí que é interessante a respeito para ser demonstrado aqui. Vou finalizar aqui. Pois bem. Essa tarefa, à medida que você for adicionando as suas tarefas e tudo mais, você pode ir executando tais tarefas e você pode clicar aqui, marcar como concluída. Pronto. Tarefa concluída. Ela vai em uma tarefa concluída. Aqui embaixo, pessoal, deixa eu tirar esse menu, você pode observar quais tarefas você já concluiu. Então, quando você clica nesse menu aqui, você consegue observar a quantidade de tarefas que você já concluiu ao longo da sua jornada. Então, é um recurso bem legal que pode ser trabalhado com vocês. E o mais interessante ainda, por que ele está dentro do e-mail? Qual que é o interesse? O que é interessante a respeito desse recurso estar aqui junto à sua conta de e-mail? É que você pode, por exemplo, pegar um e-mail qualquer, que às vezes você recebe um e-mail com tarefas, clicar nesse e-mail, vou pegar, tipo de exemplo, esse aqui, segurar e arrastar. Quando você arrasta ele para cá, ele já vira para você uma tarefa. Aí você pode estar editando, colocando alguns detalhes, pode colocar subtarefas, que é um recurso interessante, sei lá, criar, desenvolver a ata. Recurso de ata aqui, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode estar colocando esse recurso aí, puxou, clicou, segurou e arrastou. Então, esse recurso, pessoal, ele permite antes que você consiga, de certa forma, organizar a sua vida aí. E é também interessante ressaltar que, se você tem um smartphone, que você tenha e utilize essa conta de e-mail, automaticamente você pode baixar, na realidade, você pode baixar um software, um aplicativo de tarefas, e ele vai fazer essa sincronização. Dá para controlar tanto via PC, computador pessoal aí, no caso, quanto smartphone. Beleza? É um recurso legal, você pode concluir as subtarefas aqui, e tudo mais. É um recurso legal, acho que vale a pena ser apresentado. Ok? Então, esse é o primeiro recurso que eu gostaria de apresentar para vocês. Bom, o próximo recurso que nós temos aqui é essa anotação. Você pode estar criando algumas notas, algumas coisas não são tarefas, mas que você pretende em um futuro criar uma tarefa. Por exemplo, eu quero criar uma nota aqui para escrever um projeto para submeter na pesquisa. Por exemplo, coloca aqui como nota. Você pode dar o título desse projeto. Então, esse recurso de notas aqui, ele é interessante nesse sentido, porque ele fica aqui como sendo uma observação. Às vezes, você está lendo um e-mail, um edital, não é uma tarefa em si para execução, alguma coisa do tipo. você não quer colocar como uma tarefa, mas você quer colocar como uma observação. Certo? Então, você pode estar escrevendo aqui e adicionar esse recurso de notas aqui. Ele é bem legal também, você pode estar criando várias notas. Aí, você pode abrir o que, por exemplo, vamos abrir aqui para ver como é que fica. Observe só. Só um instante. Um instante. Tem algumas notas aqui. Fechar. Escrever um projeto. Ele vai colocando aqui como notas para você, está vendo? É bastante interessante, talvez muito útil para alguém que tem interesse de ficar organizando a sua vida nesse sentido. Pessoal, outro recurso interessante que nós temos aqui é o recurso da agenda. eu posso clicar aqui em agenda e aqui nós temos aqui, agenda para o dia de hoje. Não temos aqui nenhuma tarefa a ser executada. De exemplo. Eu posso aqui colocar em opções, verificar a programação. Quero não ver por dia, mas por programação. Estou aqui, 4 de maio, já tem algumas programações e por aí vai. Você pode fazer essa alteração para ficar mais fácil você visualizar aquilo que de fato você está a fazer ou tem a fazer. Pois é, mas tem aqui, vamos voltar aqui para o dia. Tem outro recurso aqui para selecionar agendas. Então, são as agendas que você tem, por exemplo, tem uma agenda do Thiago Tali Ferreira, uma agenda pessoal completa. Tem uma aqui de análise de projeto de sistema, que é uma disciplina que eu dou, gerência de projeto de software, laboratório, processo de cargo, uso das tecnologias digitais, capacitação de servidores. São agendas que vão sendo criadas aqui, talvez automaticamente, a partir do momento que você vai adicionando alguns recursos. Então, você pode selecionar. Geralmente, eu coloco tudo na minha agenda Thiago Tali Ferreira, que é até mais fácil um pouco de gerenciar, mas fica o critério de cada um aqui como fazer esse tipo de gerência. Ao clicar aqui, pessoal, nós vamos para a tela da agenda. Então, deixa eu colocar esse, deixa eu colocar aqui embaixo dessa tela aqui para não atrapalhar. Pois é, aqui você vai observar que você pode visualizar a agenda por dia, você pode visualizar a agenda por semana, que altera dessa forma que você consegue ver seus compromissos semanalmente, você pode visualizar a sua agenda por mês, que é uma que eu gosto bastante, e você pode visualizar a sua agenda por ano, fica no formato de calendário, você pode visualizar a sua agenda por programação, então está aqui, você pode fazer essa visualização aqui, por programação, por ano, eu gosto de visualizar bastante por mês aqui. então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, vamos supor que no dia, vamos pegar aqui o mês de maio, vamos mudar aqui para o mês de maio, no dia 6 você precisa e tem uma reunião, ok? Então vamos colocar aqui, só que antes de colocar, observe aqui que no dia 12, nós temos aqui o teste de software, era uma tarefa que eu criei, e aí eu coloquei uma agenda para ela, coloquei uma data para executar essa tarefa, automaticamente essa tarefa já apareceu na agenda para mim, está tudo vinculado, está vendo? Então isso é interessante, já aparece aqui riscada, por quê? Porque eu dei ela como concluída no exemplo de hoje, tá? Então a gente clica aqui dia 6, nós vamos clicar aqui no dia 6, e eu quero adicionar um compromisso dia 6, então vamos supor que eu tenho uma reunião com o colegiado de informática, pronto, coloquei aqui um título para isso aí, e aí nessa reunião, ela vai acontecer do dia 6, no dia 6, mas não vai ser o dia inteiro, vou desmarcar essa opção, porque não vai ficar o dia inteiro de reunião, eu vou colocar aqui um horário para essa reunião, então eu vou colocar aqui um encontro e um horário, eu quero marcar essa reunião para as duas horas, das duas até as quatro, por exemplo, certo? Então a gente coloca aqui, das duas horas, eu clico, seguro, e ah, opa, peguei errado aqui, deixa eu desmarcar, vou colocar das duas aqui, vou colocar das duas, vou arrastar isso aqui também, para cá, até as quatro, está observando o que eu fiz aqui? Opa, arrastei com o botão errado, tenho que pegar aqui a duas horas que começa a reunião, então aqui eu vou só arrastar, quando eu pego a mãozinha, eu estou arrastando aqui, para deslocar, beleza? E aqui embaixo eu pego a setinha para diminuir essa lacuna de tempo, aí eu vou desmarcar essa lacuna de tempo aqui, então até as quatro, muito bem, então aqui, nesse espaço de tempo aqui, das duas às quatro, então se eu colocar a mãozinha aqui, eu vou arrastar a lacuna de tempo, então por exemplo, eu quero começar a outra, eu quero começar a outra, duas, uma de reunião, das uma às três, vamos supor que seja isso, beleza pessoal? Pois bem, então volto aqui para os detalhes do evento, já coloquei o horário, ele já aparece aqui em cima para mim, reunião, 6 de maio de 2020, de uma hora até as 3h15, por exemplo, 6 de maio de 2020, mesmo dia, e aí, eu posso, por exemplo, adicionar um local, se a reunião ela for presencial, eu posso adicionar um local, por exemplo, IFNMG Campus Teoflotone, se essa reunião não for local, não tiver um local, mas a gente quiser criar uma reunião por videoconferência, eu venho cá e mando adicionar por videoconferência no Google Meet e é bastante interessante. O Google Meet ele permite até 250 participantes aí, ele vai atender porque vai tratar segundo o colegiado da informática, por exemplo. Nesse recurso aqui, eu tenho a notificação, também é um recurso bem legal de notificação, o que faz esse recurso? Esse recurso ele está relacionado, eu quero receber 10 minutos antes uma notificação para me lembrar da reunião. Eu posso adicionar também aqui, em vez de uma notificação, um e-mail ou até mesmo os dois. Ah, eu quero me lembrar, eu quero receber um e-mail 10 horas antes da reunião aqui para me planejar. Beleza? Então você pode estar adicionando. A notificação ela aparece também no seu smartphone se estiver interligado aí, então você vai ver na tela do seu smartphone uma notificação te dando ali, a agenda te lembrando. Beleza? Aí, pessoal, você tem aqui qual a agenda que você vai utilizar, aqui no meu caso eu vou utilizar a agenda do Thiago do Cali Ferreira. Tenho aqui uma cor que eu posso utilizar, vou colocar a cor verde, por exemplo. E são coisas interessantes. E aqui você colocar uma descrição, vai colocar uma descrição. Reunião com reunião com o colegiado de informática. Pode adicionar os anexos, normalmente, às vezes você quer mandar uma portaria, você quer mandar um regulamento, é interessante você colocar aqui. E aqui, pessoal, você pode colocar aqui os convidados. Quem que vai ser convidado para a reunião? Vou adicionar, por exemplo, o professor Yuri. Coloco aqui o professor Yuri, por exemplo, como um convidado. E aí, o que o convidado pode fazer? Ele pode modificar o evento? Ele pode convidar outras pessoas? Ele pode ver listas de convidados? Então, esses recursos você pode estar adicionando aí na sua reunião em si. Beleza? E aí, também, eles vão receber essa informação via e-mail das pessoas que você está convidando e eles vão poder falar que vão poder participar da reunião? Sim, não, talvez. E por aí vai. Vou tirar aqui o Yuri, mas é só para tirar de demonstração. Mando salvar aqui, porque senão ele recebe uma notificação lá de uma reunião que não existe. Mando salvar aqui. Pronto. Então, observe que aqui a minha reunião já está na minha agenda. Uma hora da tarde, reunião com os coordenadores. Beleza, pessoal? Esse é um recurso bem legal aqui que a agenda proporciona para você. Você consegue observar através desse recurso uma série de facilidades que você pode estar utilizando para facilitar. Uma série de facilidades que você possa estar utilizando no seu trabalho. Espero que com essa aula eu tenha contribuído no seu trabalho. Espero que você tenha entendido. De certa forma, espero ter contribuído mesmo com vocês. Grande abraço e até mais. Tchau.